E o elevado da bandeira em Chapecó vai ser reaberto para os motoristas ainda esse mês. O Lucas Pollack está chegando ao vivo com as informações. Bom dia, Lucas. Bem-vindo. Oi, Lucas. Muito obrigado. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. E essa é uma ótima notícia. Aqui onde nós estamos, há uns meses atrás, era impossível estar nesse local porque era por onde passavam todos os caminhões, por exemplo, vêm do Rio Grande do Sul e vão sentido o estado do Paraná ou outros municípios do extremo oeste. Eu vou até sair um pouco aqui do lado para a gente mostrar o movimento. Nós estamos exatamente debaixo do viaduto porque chove um pouco aqui em Chapecó e a gente está se escondendo debaixo desse viaduto. Mas a notícia boa é que os motoristas, eles não vão precisar esperar até o mês de junho quando é considerado o mês para a entrega dessas obras pois o tráfego dos veículos por cima do viaduto será liberado já agora no mês de abril. Até o momento foram feitas as contenções do viaduto e o aterro que estão sendo finalizados. E os próximos passos é finalizar a pavimentação, iluminação central e as barreiras de concretos e sarjetas. São quase dois quilômetros de intervenção. Tem um pouco de transtorno em relação ao tráfego de veículos no momento de pico porque muitas obras acontecem, obras complementares aqui no viaduto como por exemplo até a troca de adutoras da casã que deu um transtorno ontem, aliás antes de ontem, neste local, mas também outras obras complementares do próprio viaduto. Agora o trânsito está considerado um pouco tranquilo mas as pessoas acabam até esperando mais de uma hora para passar aqui pelas marginais laterais. O que não vai mais acontecer a partir do final deste mês onde o trânsito será liberado por cima do viaduto. É o principal acesso de Chapecó principalmente para quem chega no município do estado do Paraná, do extremo oeste e também quem vai para o Rio Grande do Sul ou faz o sentido contrário. Notícia boa então, final do mês, tráfego liberado por cima do viaduto aqui do elevado da bandeira. Lucas